Música Ok, ok, aqui é a banda Cravo Carbono, no Calango, diretamente de Cuiabá, 3 mil quilômetros, 50 horas de ônibus e tal, outros banheiros sujos, e deu um surto agora de esquecimento. Música Calango 2007, quinta edição, organizado pelo Espaço Cubo, com uma série de parceiros aqui em Cuiabá, que trouxe, saca pra Hell City, mais de 48 bandas, de todas as regiões do país. Música Música Meu projeto, sou social, sou profeta de fudeiro. Música Paraí, viaja, o céu está bonito. Música Boa noite, nós somos o Johnny Alfredo Seus Neurônios Mongóis. Música E a gente está aqui para fazer um rock'n'roll mongol e falar para todas as pessoas, levar o mundo a menos sério possível de toda a existência da humanidade. Música Música Pô, o show foi animado, foi legal pra caralho, a gente realmente não esperava tudo isso. Música Que pode fazer o som que quer, pode continuar trabalhando e não precisa se prender a nada pra isso. Música A gente aprende com muitas bandas que vêm, que vieram tocar também. E foi massa, cara, o resultado achei do caralho, assim, foi bem legal pro caralho. Música O festival Calango se caracteriza por uma questão muito bacana, ele não é só um festival de música independente, era um festival de artes integradas. E a gente, dessa vez, conseguiu trazer também uma banda gringa, que é o The Supersônicos. Música Estas coisas são muito difíceis de encontrar no Uruguai, um festival de rock independente, três dias, com muitas bandas, de muitas partes. O Brasil é muito melhor. Música É muito, muito melhor. Música Olha, eu tento ser um sujeito muito discreto no palco. Música Passa grandes, mas grandes sensações, grandes expressões, com mínimos movimentos. Peraí, peraí, tem alguém que tá passando a mão na minha bunda. Música Você pode. Música A gente tava ensaiando pra caralho, a gente tentou fazer um show massa. O cara não decorou as letras. A gente dub dubrada, olha aí, tá fodidaço. Depois disso eu tomei vergonha na cara, eu vi que eu precisava ser um novo rapaz, uma pessoa nova na minha vida, então agora eu tô bom. Música A gente trouxe a pinga do Dead Smurfs, de Minas Gerais. Música 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 Algumas pessoas gostaram, vieram falar com a gente, isso é super gratificante. Na verdade teve briga, bem no nosso show ali, isso contribuiu pra... Você soube disso? Soube disso? Teve briga? Música Pois é, a banda não tem muita importância, as pessoas geralmente vem aos shows pra ver Manoeli, presença de palco, estilo... Ela é casta... Moça é de família... É, moça de família. Música 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 A camiseta dela Desfantas vezes já roubou de troncha Música Bom, a gente é do Vanguard, acabamos de tocar em Cuiabá, em nossa casa E nossos amigos invadem o palco Música Cuiabá pra gente é uma dádiva, um presente, estar aqui com todo mundo que a gente gosta Música 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 Música